Finalmente! Eu tardo, mas eu não falho! Quer dizer, eu falho sim, bastante! Mas hoje a gente vai falar com spoilers de Resident Evil Death Island ou Resident Evil Ilha da Morte! Vamos falar sobre a nova animação, a mais recente animação de Resident Evil e hoje a gente vai falar de história, a gente vai falar de lore, a gente vai falar de spoilers! Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database! Eu sou a Monique Alves e chegou o dia de falar com spoilers de Resident Evil Death Island! Sim, eu sei gente, eu demorei né? Ai gente, aconteceu tanta coisa, tanta coisa acontecendo que, ai gente, a cabeça da gente de vez em quando fica de um jeito né? Ai, olha, só por Deus! Mas enfim, demorou, mas veio aí, tá bom? Não sei se vai ser muito organizado, tá? Essa análise com spoilers aqui, mas eu vou dar o meu melhor, tá bom? Eu tentei organizar ao máximo as minhas ideias a respeito desse filme, dessa animação Que é canônica, tá? Importante deixar isso claro, ou seja, ela complementa a história dos jogos E a gente então vai começar os nossos trabalhos aqui falando sobre o lore, maravilhoso lore De Resident Evil Dead Island, ou Ilha da Morte Só não esquece de já se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito Por favor, deixe o seu like, porque o like me ajuda, ajuda o canal a ser recomendado pra mais pessoas E assim o canal cresce, o canal expande, tá bom? Então você me ajuda muito deixando o seu like E por favor, compartilhe com seus amigos Pra gente continuar também crescendo, expandindo aqui no YouTube Expandindo os nossos negócios, né? Como... é isso, né? Como os bioterroristas gostam de fazer, né? Nas animações de Resident Evil Ai, gente, primeira coisa que eu quero falar com vocês É a respeito de expectativas Eu vi muita gente falando que esse é o pior filme de animação Eu tava com a expectativa tão alta em ver Jill, Chris, Leon, Rebeca e Claire juntos E não atingi minhas expectativas Que esse filme é um lixo Como que as pessoas gostaram desse filme E não sei o que E tem gente passando pano E a Moni passou pano pra esse filme Gente, é... Gente, é a quinta animação É a quinta animação O que vocês esperavam dessa animação? Sabe por que eu gostei dessa animação? Justamente porque eu não tive expectativa nenhuma com ela Então eu consegui me divertir Coisa que não aconteceu, por exemplo, com o Vendetta O Vendetta, ele me decepcionou de uma forma absurda Infinite Darkness, eu gostei porque teve a parte política Mas em questão de explicar as coisas e tudo Foi tudo super jogado E também acabou me decepcionando nesse sentido Sabe? E aí, pô, sabendo do histórico Eu não ia ter expectativa E eu não tinha expectativa nenhuma E todo mundo que acompanha o Resident Evil Natal E sabe Quem me conhece sabe Que eu não tinha expectativa Gente, vocês queriam o que? É uma animação de Resident Evil É padrão de animações de Resident Evil É uma história que não acrescenta muito Sabe? Não tem muito valor pra trama no geral Não tem É uma história que tem o seu começo, o seu meio e o seu fim Vai apresentar coisas que, sei lá Se você não... Não tem importância Se você não liga Não vai fazer diferença você saber disso ou não Entende? É filler É totalmente filler O que eles vão colocar ali Não vai fazer diferença alguma Pra história Ou vai fazer uma diferença mínima Não vai fazer encosquinha Pra trama geral Entende? Então eu acho que foi por isso Eu acho que é porque Como eu não tinha expectativa nenhuma Como que eu ia me decepcionar? Sabe? Então eu achei o filme divertido Eu achei ele mais divertido que o Vendetta Eu acho o Vendetta chato Tem umas cenas no Vendetta que são extremamente vergonha alheia Não que nesse não tenha, né? Enfim, todas as animações tem Mas, dito isso O Condenação continua sendo a minha animação favorita Por muito tempo foi a Degeneração Aí eu revi o Condenação E falei, não Putz, eu acho que o Condenação ele envelheceu muito melhor Do que o Degeneração Sabe? Então O Condenação continua sendo a minha animação favorita É importante a gente lembrar Que Resident Evil Death Island É uma sequência direta do Vendetta Tanto é que ele se chamaria Vendetta 2 O Vendetta, ele se passa em 2014 Já o Death Island se passa em 2015 Então nesse filme A gente tem uma continuação da história da Maria Gomes Que foi a única vilã sobrevivente lá do Vendetta Então a gente tem ali Ela querendo se vingar pela morte do pai dela E de certa forma também do Glen Arias Porque ela estava ali do lado do Glen Arias E do Diego, que era o pai dela Que virou aquela arma biológica gigante e tudo mais E que no fim do Vendetta ele se funde ali com o Glen Arias E vira um Tyrant plus, plus, plus size Enfim E aí a gente tem também Que a Maria Ela meio que foi ali também Nesse filme Uma ponte Entre o novo vilão Que é o Dylan E o Glen Arias Então nesse filme a gente descobre Que existiam negócios entre o Dylan e o Glen Arias Que tinha a questão ali da tecnologia E também de usar os vírus e tudo Que o Glen Arias estava vendendo Ele era um bioterrorista e contrabandista também De armas biológicas E foi a partir disso Que o Dylan teve a tecnologia e acesso ao vírus Para poder desenvolver os biodrones Eram biodro... Biodro... Oh! Biodrones! Biodrones! São biodrones que estavam sendo produzidos em massa Para contaminar as pessoas Sem que elas precisassem ser mordidas Por um zumbi Então elas estavam ali recebendo uma picadinha de um mosquitinho Um biodrone Entendeu? Que estavam sendo produzidos em massa Com uma cepa Uma variante do T-Virus Então por isso que estavam aparecendo várias pessoas ali Que estavam infectadas com o T-Virus Mas elas não tinham marcas de mordidas Falar um pouquinho aqui sobre os personagens, gente Porque aqui é a primeira vez que a gente vê Os cinco grandes protagonistas da franquia juntos A gente vê cinco grandes estrelas de Resident Evil Cinco grandes nomes de Resident Evil Reunidos Tanto que a gente brincava, né? Todo mundo brinca, na verdade Que são os Vingadores de Resident Evil ali Que o filme seria meio que o Vingadores de Resident Evil Acho que é por isso também que a galera tinha tanta expectativa Mas é aquilo, né, gente? É um filme de Resident Evil Uma animação Não sei lá Enfim Mas a gente tem aqui Jill, né? Que nesse filme ela meio que virou o Chris do Resident Evil 6 Porque no Resident Evil 6 a gente tinha o Chris pistola com a Ada Wong, né? Então ele tava impulsivo porque ele perdeu muitas pessoas E aí ele tava ali com sede de vingança E ele tava pistola E ele tava brabo E é isso A Jill, ela tá tal qual o Chris estava no Resident Evil 6 Ela tá impulsiva Ela tá sem sentimentos Ela não tá sendo levada pela razão Só pela emoção Ela quer se vingar Sabe? Da... Dessa coisa das armas biológicas Então ela tá com ressentimentos e tudo Basicamente isso E na contrabama a gente tem o Chris Porque o Chris ele já foi assim Mas agora ele não é mais Porque agora ele aprendeu Ele aprendeu Depois do Resident Evil 6 Depois de tudo que aconteceu Ele aprendeu E aí ele virou coach Brincadeira, ele ainda virou coach Mas a gente tava brincando Que a gente assistiu na Kiki juntos, né? Esse filme lá da plataforma Kiki E aí o Chris ele tá Na verdade tentando Botar panos quentes na Dina Não, Dima, calma Pô, não é assim, sabe? Tipo, você tá sendo impulsiva Eu quero você fora desse caso Porque não tá dando não Você tá se arriscando muito Só faltou falar Tá parecendo eu Alguns anos atrás Né? Só faltou ele falar isso Mas ele tá tentando Ser a voz da razão pra ela Por quê? Porque ele já passou por isso E eu gostei E ele até cita, né? O fato de que O Pierce Meio que se sacrificou Pra que ele continuasse ali Então meio que foi Tipo, putz A morte do Pierce Não pode ter sido em vão Tipo, eu aprendi com isso Eu precisei aprender pela dor Era um rapaz Que, pô Ia assumir o meu lugar E eu já tava cansado Mas eu entendi Que eu precisava continuar Porque ele se sacrificou por isso Pela causa E ele fala A gente tem que tá pronto Pra morrer Né? Em dever Mas não assim Não seja doida Eu gostei Eu gostei de ver Essa linha de aprendizado do Pierce Eu achei bem interessante Falar um pouquinho sobre o Leon É que basicamente No meu roteiro Eu escrevi Leon, humor e piadas Porque as piadas dele Estão melhorando Eu acho Acho que as piadas dele Estão ficando mais 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 de tiozão mesmo Porque ele é o tiozão agora Né, gente? Então tá condizente Com piada de tiozão Gostei Inclusive Eu amei A interação dele Com a Jill Eu amei Uma hora ele faz Uma piadinha Lá dos leakers Ah, quantos tem? Ele sei lá Aí explode tudo Aí ele fala Zero A Jill, o quê? Então você perguntou Quantos tinham Tem zero Aí a Jill Ah Aham Cara, eu amei Eu amei Eu acho que o Leon Ele tá se saindo bem Assim na evolução Das piadas de tiozão Também Gostei pra caramba O Leon Com certeza Hoje Seria o tipo De cara Que Numa reunião De Natal Dos Né Dos membros Ali de Resident Evil Dos Vingadores De Resident Evil Ia chegar Ver alguém Trazendo um pavê Ia falar Ah, é pavê É um pavê Eu tenho certeza Absoluta Gente Gostei Gostei Assim Ainda tem algumas cenas Ali exageradas Com o Leon Por exemplo Tem uma cena Do capotamento Ali da moto Que O cabelo dele Nem faz cócega Sabe Mas É o tipo De coisa Que Já é esperado Sabe Nesses filmes De animação Então Não me importei Tanto Sabe É aquela coisa A continuação Do Vendetta Principalmente Porque no Vendetta Ele mata Um monte De cidadão Americano Pra poder Distrair Três cachorros Dois cachorros Mas enfim Sobre a Claire Eu escrevi o seguinte No meu roteiro Claire É a humanas Do bioterrorismo É Ela é a ONG Ela faz parte da ONG Pra ajudar as pessoas Ela é a assistente social De ex-identivo Ela é a humanas E aí Foi muito legal ver Uma interação dela Com a Rebeca Porque as duas Têm quase a mesma idade Com a diferença De que a Claire É de humanas Já a Rebeca Deve ser um saco Ser primo dela Porque ela é muito inteligente Inclusive Tem um momento Em que ela bola Todo um plano E aí ela vai explicar Pra Claire E a Claire Ahn Tipo Só falta eu perguntar Entendeu Claire E a Claire Não Mas eu gostei muito Da interação Das duas A Rebeca Ela continua sendo A gênia Que ela sempre foi O prodígio Que ela sempre foi E foi muito legal Ver a interação Das duas Porque elas são Elas têm idades Bem aproximadas A Rebeca é um ano Mais nova Do que a Claire Então foi bem legal Ver a interação Delas E elas trabalhando Juntas E tudo E eu acho que elas Funcionam super bem Juntas Inclusive Porque assim como Nesse momento A Jill está sendo O coração E o Chris A razão A Claire É o coração Ali E a Rebeca É a razão A Rebeca É a ciência Então eu acho Que as duas Combinaram super bem Sabe Eu gostei bastante De ver as duas Trabalhando juntas Falar um pouco agora Pro lado Dos inimigos Dos vilões Dos vilões da história Que ela Que ela Sabe Brigando Ai tal Mas aí Teve o casamento Lá do Glenaires Explodindo tudo Tá gata Faz uma terapia Você ia estar ganhando Muito mais Se você abrisse Um Instagram Sabe Lançasse uma linha De maquiagem Uma base Que tem ativos Que cuidam da pele Que são a prova D'água Você é linda Entendeu Sei lá Bom A Maria Nunca teve carisma Continua sendo Tem carisma E tem Umas motivações Ai Vingança Clichê Sabe Extremamente Clichê E é isso Ainda bem Que agora Ela teve o final Dela Nesse filme Não vai ter desculpa Pra trazer de volta Porque já Não tinha por que Nem trazer de volta Você não tinha Nem que estar aqui Linda Pra começo De conversa Entendeu Sobre o Dylan Né Que é O grande Vilão Ali O boss Da história Ai gente Ele é um ex-Umbrella Que tava em Raccoon City E ele teve que matar O melhor amigo dele E Ai ele pega E ele começa a falar Umas coisas Ali Pros Pros personagens Pros heróis Do tipo Ai Vocês não sabem O que é sofrer Vocês não sabem Que este mundo Tá todo cagado E ai vocês Ficam ai Querendo bancar os heróis Eu sim sofri Sabe Só faltou falar isso Assim Nossa Eu sim sofri Vocês não sabem O que é sofrimento Meu anjo Meu anjo Sua motivação É muito merda Eu entendo Que você ficou traumatizado Né Tanto que Quando ele fica Batendo ali Ele fica batendo Uma bengala Né Que ele ficou Com um problema Ali e tal E ele fica Batendo a bengala No chão E essa bengala Lembra ele De quando Ele matou Na cacetada O melhor amigo dele Né Lá em Raccoon City O JJ Né Beleza Eu entendo É foda Mas cara Não tinha um psicólogo Pra você consultar Sabe Não tinha É o que eu falo Cara As vezes Basta um psicólogo Em Resident Evil Porque são Umas motivações Muito merda Sabe Poxa Moni Você tá diminuindo O trauma Do Dylan Então Porque ele diminuiu Os traumas Dos caras Ali também Sabe Ele diminuiu O trauma De Jill Diminuiu O trauma Do Leon Diminuiu O trauma De Chris De Claire Ah Tenha santa paciência Colega Sabe Não De verdade Assim Eu entendo Mas eu não concordo Eu acho que foi uma motivação Muito fraca Inclusive Se o problema dele Era contra a Umbrella Porque ele estava Atacando as pessoas Que acabaram com a Umbrella Se o trauma dele Foi causado Pela Umbrella Porque você está Brigando com as pessoas Que destruíram a Umbrella Ah Porque ele quer ver o mundo Queimar Ele é o Coringa Ele é o Coringa Mais um Ah 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 Ele quer ver o mundo Queimar Nossa Que legal Ele é loucão Interessante Ele fica ali brincando Toda hora De boleta russa E tudo Assim Não estou reclamando Eu só acho que é um vilão Fraco e clichê É só isso Eu acho que a motivação dele Ele não é tão forte assim Sabe Pra querer ser Pra fazer o que ele fez Entende? É só isso mesmo E pra fazer tudo isso O Dylan Ele utilizou os conhecimentos Do doutor Antônio Taylor Que o Dylan O Dylan já tinha a tecnologia E o vírus Do Glenn Harris E aí ele força Porque ele sequestra O doutor Antônio Taylor Pra poder criar os biodrones Por quê? Porque o doutor Antônio Taylor Ele é graduado em engenharia robótica Ele no passado Participou de vários projetos Super confidenciais Pro governo americano E inclusive ele é procurado Porque ele vazou segredos Pra inimigos dos Estados Unidos Ele vazou segredos nacionais Ali e tudo Então ele já estava sendo procurado Por isso E aí o Taylor pegou E raptou ele Pra que ele desenvolvesse A tecnologia dos biodrones E o doutor Antônio Taylor Ele entrou E Do jeito que ele entrou Na história Ele saiu também Porque ele também Pelo contrário Ele só serviu Pra 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 Fazer Ele fingiu Que ele era uma pessoa Né Ele fingiu Do Dylan E da Maria E aí Ele se passou Por uma outra pessoa No meio do caos Ali em Alcatraz E aí ele pegou E ainda foi Meio cuzão Com a Clara Assim Sabe Tipo Eu não gostei dele Não gostei Sabe Né Pela Clara Da minha vida Graças a Deus Então Eu achei ele Meio babaca Assim Mas Ele foi importante Pra esse plano Do Dylan E aí depois Também ele apareceu Daí já Também já Já morreu Ali e tal E E é sobre É legal que Pelo menos o filme Mesmo sendo De uma hora e meia Ele fez Várias referências A acontecimentos passados De Resident Evil Então por exemplo A gente tem Claro Sempre Referência A infecção Em Raccoon City Em 1998 Porque foi uma Cidade Varrida Do mapa Em outubro De 1998 Então essa referência Sempre vai estar presente Mas eles não falaram Só de Raccoon City Eles falaram também De Harvardville E falaram sobre O fato Da Terra Save Estar envolvida Com um criminoso Com um bioterrorista Criminoso Que era o Curtis Miller E isso é citado Né Isso são Acontecimentos Do filme De Generação Da animação Resident Evil De Generação Foi a primeira Lançada em 2008 Mas os eventos Em Harvardville Se passam em 2005 E aí lá A gente tem Que o Curtis Miller Ele que Contamina o aeroporto Depois ele se infecta Com o D-Virus E tudo Então a gente tem Essa referência Também Aos eventos Do Resident Evil De Generação Uma outra referência Que é feita Também É a Jill Citar A lavagem cerebral Que foi feita Nela Quando ela Estava trabalhando Pro Wesker Né Porque Ela Se jogou Se sacrificou Pelo Chris Se jogou Do penhasco Eu sempre lembro Da Luisa Sonza Gente A Jill Nossa Luisa Sonza De Resident Evil Ela Se jogou Do penhasco Com o Wesker Né Pra poder Poupar a vida Do Chris Aí nem ela Nem o Wesker Morreram E aí o Wesker Utilizou a Jill Ali nos seus experimentos Curoboros E fez da Jill A sua escrava Então ele fez Uma lavagem cerebral Nela Com a substância P30 Né E aí Ela Atacou o Chris Tentou matar o Chris Tentou matar a Sheva Né E ela tá se sentindo Culpada por isso E é dito Né Ah mas ninguém Culpa a Jill E não sei o que E ela fala Durante o filme Né Pô Quando O Wesker Fez a lavagem cerebral Em mim Eu só queria matar vocês Eu não pensava Em mais nada Então ela tá Com muita culpa Pelo que aconteceu E ela quer Compensar esse tempo Perdido E tudo mais E aí também Né O Chris Fala Né Que nem eu falei antes Ele cita Né A morte do Pierce E eu achei muito legal Eu acho que cenas Assim deixam o coração Bem quentinho Então assim Uma coisa que esse filme Tem É fanservice Isso aí Não dá pra reclamar Teve bastante fanservice Teve bastante menção A eventos passados Tem os Vingadores Né De Resident Evil Que são os cinco Grandes nomes Juntos Então pelo menos É isso Assim Deu pra deixar O coração quentinho Ah Sem falar também Que tem o Canhão de plasma Né Que faz referência Ao Finger Que é Uma arma de plasma Né Do final do Resident Evil 3 Remake Que A Jill mata A criatura Em que o Dylan Se tornou Com uma arma Semelhante Né Mata não Né Dá uma detonada Nele ali Com o canhão Né Que Que é essa arma Aí É Essa arma de plasma Que lembra o Finger Que é da mesma forma Que ela enfrenta o Nemesis No final do Resident Evil 3 Remake Não gosto do Finger Eu prefiro A espada de Paracelsus Do Resident Evil 3 original Mas enfim Né O que as pessoas Têm em mente ali Pra fazer fanservice Que tá presco Na memória das pessoas É o 3 Remake Né Então Por isso Eles colocaram Né A referência Ao 3 Remake Pontos altos Desse filme Pra mim Primeiro de tudo A interação Entre Jill e Leon Eu shippei Eles são muito bonitos Gente Eles são bonitos E imagina um casalzão Bonito Desse junto Ah O Chris demora muito Claire também é outra Mosca morta Songa monga Sabe Pelo amor de Deus Vamos acordar pra vida Reage Eu quero meu Valenfield vivo Eu quero meu Cleon vivo Mas eu Tá difícil Sabe Quanto A gente tá esperando aí Vamos ter atitude Galera Camarão que dorme A onda leva Sabe Não Brincadeiras à parte Eu adorei A interação Entre Jill e Leon Inclusive Né Os Os produtores Né Também Foram questionados Sobre isso Né Na época do Do anúncio Do filme Do lançamento Do filme Tudo No pré-lançamento E aí perguntaram Ah pô Mas quando que Leon e Jill Se conheceram Eles vão se conhecer Pela primeira vez Agora né Nesse filme E não Eles deixaram Claro que Leon e Jill Se conheceram Em algum momento Do passado Que a gente Não viu Né Mas fez todo sentido Porque quem Apresenta Leon e Chris É a Claire E se Leon e Chris Se conhecem E tipo Chris É um dos pilares Ali da BSAA Era pelo menos Né No momento Em que os dois Se conheceram Era só questão De tempo Pra que a Jill Também acabasse Tendo contato Com o Leon Em algum momento Os dois Cuidam De partes Importantes E os dois Que eu falo É os dois Departamentos Ali A DSO Que é a agência Do governo americano Em que o Leon Faz parte Da qual o Leon Faz parte E a BSAA Da qual Jill e Chris São É Faz parte Eles fazem parte Do corpo de fundadores Então Faz sentido Que os três Tenham Uma ligação Tenham contato Então faz sentido Jill e Leon Terem se conhecido Em algum momento No passado Tomara Que em algum momento Da franquia A gente saiba mais Sobre isso Estou duvidando Estou duvidando Inclusive Eu termino De falar a frase Eu já tenho vontade De rir Né Mas enfim A esperança É a última Que morre Como eu venho Dizendo pra vocês Sonhar ainda De graça A gente ainda Não paga imposto Pra sonhar Então vamos aproveitar Vamos aproveitar Enquanto a gente Ainda não é taxado Por sonhar Aliás Toda a interação Com os personagens Foi bem legal Eu queria inclusive Que o filme Tivesse pelo menos Mais meia hora Pra gente ver Mais interação Entre eles Sabe Porque deixa o coração Do fã quentinho Como eu disse antes Adorei ver Claire e Rebecca Juntas Porque elas Têm a mesma idade Gostei de ver Jill e Leon juntos Gostei de ver Jill e Chris juntos Apesar de ter sido Poucos momentos ali A Jill e o Leon Acabaram trabalhando Muito mais juntos E eu acho que Pra um Resident Evil 9 A gente deve ver Jill e Leon Trabalhando juntos Tá Ou pelo menos Jill, Chris e Leon Alguma coisa assim Porque Esse filme A função dele Foi trazer a Jill De volta Foi a principal função dele Em um determinado Momento do filme Todos eles falam A gente tem a Jill Tipo assim Putz, como a gente Vai sair disso Relaxa A gente tem a Jill Era tipo We have a Hulk Nós temos o Hulk A gente tem a Jill Sabe Então Vingadores de Resident Evil Era a função Trazer a Jill de volta Tanto que a última fala Do filme é Jill Que bom Que você está de volta Que bom ter você de volta Então Eu tenho certeza absoluta Que eles vão Pôr a Jill Interagindo Ou com o Leon No Resident Evil 9 Ou com o Chris e Leon No Resident Evil 9 E isso já me dá esperanças Para um Resident Evil 9 Então Capcom Não me decepcione Dessa vez Tá bom Porque com o Village Os senhores me decepcionaram Tá E quem sabe No futuro A gente não tenha Um spin-off Um Revelations 3 Jogando assim no ar De Rebecca e Claire Gente Já pensou Que legal Porque assim De novo Eu amei a interação Das duas Revelations 2 Foi com a Claire Eu tenho um Revelations 3 Com essas duas queridas Sabe Que um dia foram As quase mini queridas De Resident Evil Né Que 18 e 19 anos ali Elas eram as nossas mini queridas Né Enfim A gente adoraria Ó Já sei Revelations 3 Como Rebecca Trabalhando Numa universidade Onde estaria ali De repente A Natalex Né Porque eram esses os rumores Né De um Revelations 3 E a Claire Podia Estar envolvida Nisso também Né Porque Tem toda ali a questão Com a Natalex Pós o Revelations 2 E quem estar ajudando Quem poderia estar ajudando A Claire Seria a Cherry Olha isso Já une duas mini queridas Com mais duas Mini queridas Já pensou Ó Já pensou gente Revelations 3 Rebecca Natalex Claire E Cherry Juntas Nossa Meu Deus Ia ser um jogo incrível Faz acontecer Capão Pelo amor de Deus Faz acontecer Eu quero ir na minha mesa agora Eu quero pra ontem Um jogo desse Sério E agora falar dos pontos Que pra mim São os pontos Baixíssimos Desse filme Da parte de lore Né Porque da parte técnica Eu já falei Na análise Sem spoilers Que eu falei um pouco Sobre a parte gráfica Do filme Tá bem esquisitinha E tal Que eu não curti tanto Então agora Aqui eu vou focar Na parte da história Mesmo Já que a gente Tá falando de spoilers Né Ai gente Eu achei Um caos O que eles fizeram Né Ali Virou uma bagunça Envolvendo As forças especiais Da Umbrella Né Porque o Dylan O Dylan Blake Né Que é o vilão Né E tudo Ele tava em Raccoon City Em 1998 E ele era um soldado Da Umbrella De uma equipe Da equipe 6 Da Umbrella Mas Que a gente não sabe Exatamente De qual equipe Da Umbrella Que ele fazia parte Porque A gente tem A UBCS Que são as equipes Que a gente conhece A gente tem a UBCS E acham que estão Ajudando as pessoas Mas eles são Tipo 100% Descartáveis Eles são tipo Criminosos Que a Umbrella Comprou os crimes Deles Pra trabalhar Pra ela Mercenários E tipo Ai morrer morreu Boto dois no lugar Caguei Sabe Então eles são 100% descartáveis Eles achavam Inclusive Que estavam ajudando As pessoas ali Exceto os supervisores Né O Nikolai No caso E o Tyrell No jogo Clássico Né No remake Não Né Era só O Nikolai mesmo Então Não seria O UBCS ali Até porque O uniforme Também é diferente Tá E também Não é o SS O SS A USS É a equipe Do Rank Né Que é como se fosse Uma SWOT Da Umbrella Então eles tiveram Um treinamento Maior Eles sabem ali Sobre Sobre os vírus Eles sabem muito bem O que tá acontecendo Tanto que Tanto que As missões deles Envolvem Ah Tem que matar Pesquisador Mate pesquisador Dane-se Eles mataram Birkin Sabe Pra poder levar O D-Virus Embora Então Também não é o SS Então é o que Sabe É uma intermediária Fica entre O BCS E a USS Essa equipe Do Dylan Sabe Então Não ficou Muito bem Estabelecido Porque eles Têm um outro papel Né Já o objetivo Deles Era resgatar Funcionários Do 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 governo E executivos Da Umbrella E não ajudar Civil E se precisar Matar É É Agentes Né Entre os colegas Deles ali Que foram infectados Mata também Sabe Então ficou Uma coisa No meio Ali Entre o BCS E o SS Virou Tem o Racco City Né Virou Virou farra Sabe 300 mil Unidades Da Da Umbrella Ali Sabe Então Eu achei Um pouco Confuso Isso Eu achei Mal Explicado Achei Jogado Pra Cacete Mas É Isso Sabe Cacete Não é Palavrão Né Também Se for Que se dane Também Se dane Não é Palavrão Né Enfim Como eu Disse Pra Vocês As Motivações Do Dylan Eu Achei Fracas Ele É O Coringa Mesmo De Resident Evil Né Ele Aí Tem A Ligação Né Entre As Cacetadas Que Ele Deu Na Cabeça Do JJ E As Bengaladas Que Ele Dá No Chão E Tudo Ele Gosta de Brincar De Rolê Para Rousse E Tudo E Ele Fica Ai Vocês Não Sabe O Que É Sofrer É Isso E E Tabe Que Dá Raiva É Que Em Um Momento Do Filme A Hannigan Fala Para Rebeca E Foram Roubados Né Do Sistema Ali Do Governo Americano As Fichas Dos Personagens Né Da Jill Do Chris Do Leon Da Claire E Passou De Duas Linhas Ele Não Lê Né Então Porque Ele Fala Vocês Não Sabe Que Sofrer E Que Piriri Que Mais Sofreram Nessa Franquia Sabe Realmente Ó O Lema Do Dylan É Peguei Os Relatórios Mas Passou De Duas Linhas Eu Não Li E Aí Eu Vou Ficar Falando Para Os Caras Que Eles Não Sofreram E Eles Não Batem Também Os Personagens Não Rebatem Sabe Nem Para Falar Assim Colega Como Que A Gente Não Sofreu Como Que A Não Viu Amigo Morrendo Como Que A Gente Não Atirou Em Colega Que Virou Zumbi A Rebeca Matou O Edward No Zero Sabe A Claire Teve Que Matar O Marvin Sabe E Coisas Assim Como Não Como Que Essas Pessoas Não Mataram Pessoas Queridas Para Elas A Claire Viu Steve Morrer Sabe Enfim Me Irrita Me Fato Sabe Tudo Bem Eles Estavam Ali Infectados Com Vírus Porque Agora Foi A Estrela Inclusive O Chris Perdeu A Virgindade Ele Foi Contaminado Com Vírus Pela Primeira Vez Nessa Franquia Eles Estavam Tudo Ali Contaminado Com Vírus E Tudo Que A A Gente Também Não Sabe As Consequências Disso Para O Futuro Porque Tem Coisas Que Não Tem Consequências Para Fala Como A Gente Não Sofreu Colega Como A Gente Não Sofreu Você É Doido Você É Maluco Mona Você É Maluca Com Todo Respeito Sabe Eles Não Falam Para O Dylan Isso Me Deu Raiva Gente Isso Me Deu Nervoso Não Sei Vocês Mas Eu Fiquei Nervosa Uma Coisa Também Que Dado Dos Personagens Que Eu Já Não Sei Se Ele Roubou Não Tá Quer Se Ele Abriu É Outros Que Antes Mas Tecnicamente É Ele Abrindo Esses Dados Dos Personagens E Mostra Vai Mostrando Os Personagens Ali Vai Mostrando Uma Passagem De Tem Só Que Só Que As Datas Que São Mostradas Elas Não Batem Com Os Eventos Dos Momentos Em Mostra Os Personagens Então Eu Encarei Aquilo Como Se Fosse Mostrando Uma Passagem De Tempo Enquanto Mostra Cenas Aleatórias Dos Personagens Mostra Até Alguns Momentos Algumas Cenas Do Próprio Filme Da Própria Animação Sabe Então Eu Sei Que É Para Situar Quem Está Assistindo Olha Esse É O Chris Olha Esse É O Leon Essa É A De Não Sei O Que Só Ficou Esquisito Mesmo Né Que Eles Vão Fazendo Uma Passagem Do Tempo De 1998 Até 2015 Né Que É O Momento Do Filme Mas Que Conforme Foi Mostrando As Datas Ele Não Batia Então Por Exemplo Até Anotei Aqui Eles Eles Mostram 2004 E Uma Imagem Do Chris Abril De 2004 E Uma Imagem Do Chris Aí Eles Mostram É Sei Lá Aí A gente Ficou Especulando Né Na Live Quando A gente Fez Lá Na Kiki Será Que 2004 Seria Tipo A Fundação Da BSA Por Isso Que Mostrou Chris Sabe Então Ficou Desconexo Aí Tem Um Momento Que Mostra Junho De 2009 E Uma Imagem Do 6 Só Que Os 6 Eles Passam 2013 Com Algumas Cenas Em 2012 De Flashback Sabe Então Não Fazia Sentido Ficou Confuso Enfim É Isso Assim Eu Achei Que Ficou Confuso Mas Eu Gostei Da Trilha Do Filme Gostei Da Abertura Eu Achei Legal E Tudo Só Achei Que Ficou Meio Esquisito Mesmo Nessa Questão Mesmo De Lore Sabe Essa Abertura Aí Ficou Meio Meio Desconexa Assim Sabe Então Esses Foram Os Pontos Baixos Para Mim Sabe Dessa Animação Nossa Eu Já Falei Para Caramba Né Gente Enfim Comenta Aqui Embaixo O Também Aí Então Coloca Aí Alguma Coisa Algum Insight Que Vocês Estiveram Assistindo A Essa Animação E Vamos Conversar Aqui Embaixo Também Quero Saber As Opiniões De Vocês Lembrando Que Até O Momento Da Gravação Dessa Análise No Dia 14 De Agosto O Filme Ainda Não Saiu Aqui No Brasil Mas Quem Tem Acesso Ao Google Play Lá Fora Por Exemplo Já Tem Acesso Ao Filme E Acesso Ao Filme Com Dublagem Português Que Inclusive Ficou Muito Boa Feita Pelo Estúdio The Art Rio Tá Quem Faz A Voz Da Dio É A Andréia Muruti Que Ficou Ótima Como Dio Então Quem Quiser Assistir O Filme Dublado Já Acha Aí Né Pelas Plataformas Internacionais Mas Não Tem Acesso Pelo Brasil Pelo Brasil Vida É O Que Tá Tendo É Isso Vai Fazer O Que Não Dá Fazer Nada Eu Vou Ficando Por Aqui Que Eu Já Falei Muito Um Beijo Pra Todo Mundo Até O Próximo Vídeo E Tchau Tchau